E bora falar sobre o Bitcoin após os eventos de ontem. A gente teve então o discurso do Jerome Powell e também indicadores macroeconômicos que saíram ontem e hoje. Eu vou comentar sobre tudo isso, falar sobre SPKentos também e DXY. E vou mostrar pra vocês aqui qual é a zona que eu tô mais interessado em comprar o Bitcoin, por quê, tá? E falar sobre essas duas zonas aqui, na verdade, tá? São zonas que eu tenho mais interesse aqui em operar o Bitcoin. Nessa região aqui, pessoal, não estou tão interessado aqui em abrir posições, tá bom? Então vamos dar uma olhada em tudo isso. Não se esqueça aí, se você puder já apertar esse botãozinho do like, é muito importante. Vai lá, deixa esse apoio aí que é extremamente importante. Comente o que você tá achando também aí, o que você achou da conversa do Powell ontem, tá? Eu acho que foi aquela enrolação de sempre, né? Ele sempre fala a mesma coisa. Os indicadores saíram bons, tá, pessoal? Entre ontem e hoje, aí saiu então o CPI ontem, que foi muito positivo, tá? Eu acho que sim. E também hoje saiu o PPI, tá? Muito aí abaixo, né? No caso, o que é um bom sinal pra inflação, tá? Os indicadores são realmente saíram muito bons entre ontem e hoje, né? Só que a primeira medição que a gente tem aí é de fato positiva, né? Na verdade, então a gente precisa ter essas medições, elas que elas venham, né? A próxima vez, ainda mais baixo, né? Essa que é a ideia, tá? Então, não é uma medição do CPI, da inflação, que vai resolver o problema do mercado, tá? Então, conforme o João Paulo comentou ontem, eles precisam ter a certeza que a inflação está indo no caminho correto, tá? Então, eles não têm certeza disso, então o mercado fica em cima ainda do muro, nesse sentido. Mas temos um lado positivo aqui, ó. Na CM Group, a gente pode ver, dá uma olhada aqui, agora pra setembro, a gente já tem uma probabilidade maior de 61% dessa taxa ser cortada ali, né? Então, tem um primeiro corte, no caso, né? E antigamente isso aqui estava pra novembro, né? Então, já é um bom sinal aí de ter esse corte em setembro, né? Então, ainda está a definir, mas já até aumentou essas probabilidades aqui pra setembro, tá bom? Então, esse é um bom sinal aí, seria então praticamente daqui aí quatro meses, mais ou menos, tá? Então, muita coisa pra acontecer até lá, tá, pessoal? Então, a primeira medição, vamos ter que ver como é que vai ser agora as próximas divulgações dos indicadores, mas é um sinal realmente positivo aí pro mercado. E a gente teve isso acontecendo e mostrando, né? Não só o Bitcoin subiu ali, mas subiu com alguns probleminhas que eu comentei pros membros também, fiz um vídeo hoje mais cedo, tá? E a SP500 subiu, deixando um baita de um gap aqui, pessoal, olha só. E que está indo buscar fechar esse gapzinho aqui, tá? Muito provável que vai fechar esse gap. Então, a gente teve a SP500 buscando a casa dos 5.500 pontos aqui, pessoal. Incrível a SP500, tá? E agora deixou esse gap aqui, vamos ver se ela vai fechar esse gapzinho, tá? Acho que é bem provável que aconteça. E o DXY, né, deu essa escorregada ontem durante a fala ali, quando saiu o CPA, na verdade, a gente deu essa porrada, eu fiz uma live com o pessoal ontem e está recuperando aqui já no momento, tá? Voltou pro patamar que estava. E acho que muito disso também tem a ver com o fato dos Estados Unidos manterem as taxas de juros altas e também os outros países lá da Europa estão reduzindo, cortando taxas de juros, né? Então, mostra que o dólar fica mais interessante. Se os juros do dólar estão mais fortes, a moeda fica mais forte, tá? Então, por isso o DXY ganha força perante outras moedas. Lembrando que o DXY é uma cesta de moedas aí, tem várias moedas junto. Quando o dólar fica com juros mais altos, né, e os outros países estão cortando juros, o DXY ganha força, tá? Então, esse é o motivo principal, eu vejo essa subida aqui que a gente teve. E, por enquanto, me parece que o DXY está para subir mais, tá, pessoal? Acho que é mais provável a gente ter as subidas do DXY aí também relacionado a isso. E, então, eu acho também que a SP500 está bem esticada, tá? Esse é um ponto de atenção aí. Eu tenho os meus receios aí com a SP500. Não sei até quando vai ser sustentável essa subida da SP500, ainda mais com as divergências que eu tenho comentado pra vocês aí há bastante tempo, tá? Então, vamos ver como vai ser aqui agora, tá? Mas, assim, então, por isso aqui, pessoal, como esse pequeno subiu aqui, a gente tem esse gap fechado. Eu no Bitcoin aqui não vou estar fazendo grandes coisas, tá? Não estou fazendo grandes coisas aqui no Bitcoin nessa região. Comentei para os membros aqui também porque essa região aqui não é uma zona de trading zone aqui, tá? Aliás, fiz um conteúdo incrível aqui para os membros. Se você quiser aprender mais sobre o mercado futuro, você vai estar colocando esses detalhes aqui em tempos gráficos menores, como é que eu analiso o mercado. Aqui foi um vídeo de 18 minutos aqui explicando como funciona. essa parte aqui, por que essa zona aqui eu não estou interessado em operar o Bitcoin aqui, tá bom? Então, se você quiser saber, mas basicamente, resumindo, volumes grandes acima, mas a gente tem liquidez acima também, tá? Então, é uma zona que eu não vou estar interessado em operar o Bitcoin. Qual que são as zonas que eu quero comprar aqui e vender, então, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui agora. A minha zona que eu estou de olho para fazer as compras ainda são a região aqui entre 64, aqui, pessoal, 64 até o 62, tá? Sendo 62, pra mim, a minha melhor zona de compra pro Bitcoin, tá? Então, eu já estou com horas posicionadas ali nessas regiões, tá bom? Mas eu quero ver, de fato, aqui um ponto para estopar, um volume para poder abrir uma operação de compra, tá bom? Eu acho que o mercado, enquanto não sair o Ethereum ETF, tá? Eu acho que não vai ter uma definição aí para o mercado cripto em geral, tá bom? Eu acho que o mercado vai esperar aí a definição do Ethereum ETF, deve sair até o final do mês aí, eu acredito. Vou trazer mais notícias para vocês em breve em relação a isso. Então, isso aqui, para mim, é a minha buy zone do Bitcoin. E aqui, potencialmente, pessoal, é uma sell zone aqui, tá? Aqui, para mim, Bitcoin rompendo, depende de como romper, né? Mas é bem provável que aqui seja uma sell zone interessante se o Bitcoin voltar para lá, porque a gente não tem grandes volumes acima, tá? Então, por isso aqui, eu quero comprar aqui, tá? Porque quando a gente tem grandes volumes aqui nessa região, eu quero volumes grandes mesmo aqui, gente sendo estopada aqui, sendo liquidada nessa região, os ursos, no caso, né? E daí eu vou ficar de olho para potencialmente abrir um short no Bitcoin por aqui. Tá bom? E, obviamente, se o Bitcoin perder os 60 mil dólares, pessoal, daí pode ser que realmente a coisa seja complicada, e daí eu vou buscar, posso buscar uma venda no Bitcoin dependendo dos indicadores, tá? Então, antes disso, é difícil dizer para vocês, André, pessoal, compra aqui e vende ali. Não, tá? Aqui eu sou de olho para comprar, aqui eu sou de olho para vender. O que vai fazer para mim, deixar claro que se eu vou comprar ou vender, vai ser os indicadores, tá? No caso, comprar pesado, tá? Ou vender pesado, tá bom? Então, basicamente isso. Então, para mim aqui agora são zonas de compra e se eu vou realizar essas posições, provavelmente se eu vou botar aqui para cá, é que poderia vender um short aqui no Bitcoin, tá bom? Então, está tudo aberto e aberto aqui ainda, tá, pessoal? Essa zona aqui não estou abrindo posições de Bitcoin, a gente teve muita, estava um pouco dúbio aqui, né? Tem liquidez acima, tem volumes acima e pegamos muita liquidez abaixo também, né? Então, não é uma zona que eu quero ficar aqui me posicionando do Bitcoin nessa região, tá? Em termos de indicadores aqui, ó, indicadores de liquidez, mostrando vocês que tem liquidez forte na região 70.650, e a região ideal para mim é que fazer essa compra, essas 62.800 aqui, tá? Seria uma zona muito boa para fazer a compra do Bitcoin, porque além dessas liquidez lá embaixo, a gente tem também aqui os embalances bem fortes aqui, ó, no 4 horas aqui para o Bitcoin, tá? Esses embalances aqui para mim seriam uma excelente buy zone aqui no Bitcoin nessa zona, pessoal. Então, temos embalances, temos liquidez nessa região, é onde vou estar de olho para comprar, tá? De fato, tá bom? E aqui sim, obviamente que o stop é abaixo dos 60 mil dólares, tá? Começar a perder os 60 mil dólares para mim já fica bem complicado, mas acho que isso não vai acontecer antes do Ethereum ETF começar a ser negociado, tá bom? Então, para mim, correções para cá são compras interessantes. Bitcoin, o volume que a gente tem também por aqui, ó, temos volume nessa região, ó, tá? Então, está bem interessante o Bitcoin nessa zona aqui, seria uma boa compra, na minha opinião, tá? Então, cara, eu acho que é isso, tá? Que eu tenho que falar para vocês. Eu vou também falar para vocês aí também a semana mais sobre trades aqui nas altcoins, tá? Principalmente para os membros, se você quiser acompanhar meus trades nas altcoins, eu vou estar, nessa planilha aqui, eu vou estar colocando os trades, tá? Eu aviso lá no grupo VIP também do Discord sobre essas trades que eu estou abrindo, são trades que dá tempo para o pessoal se posicionar, tá bom? Alguns trades são muito rápidos, eu não vou conseguir colocar, mas os principais que dá tempo para se posicionar eu vou colocar sim, com certeza, tá bom? E tente participar do grupo VIP do Discord, acho que vai ser legal para vocês acompanharem, tá? Acho que é bem importante, porque lá o pessoal discute, lá vocês vão ter o André descentralizado, o pessoal conhece o Trade System, conhece que eu estou analisando dia a dia aqui, eu vejo, tem pessoas ali que entendem de fato o que eu coloco aqui, tá? Se você quiser aprender mais, tem conteúdo para mim, para os membros, tá? Considere se tornar membro do canal, tá? Para você aprender mais sobre o Trade System, poder operar aí com mais qualidade, que foi o que eu falei para o pessoal aqui do grupo dos membros também, tá? Falei sobre isso aqui nesse vídeo, eu aconselho você a assistir se você opera mercado futuro, se você quiser entender o que move o preço do Bitcoin ali nesse vídeo e nos outros vídeos que eu gravei para os membros, você vai entender de fato, tá bom? E se você quiser, se tiver experiência no mercado futuro, se quiser ter uma corretora para operar, eu aconselho você a criar a conta aqui na PrimesBT, tem taxas extremamente baratas, tá? Eu vou deixar um cupom aqui de 40 dólares para o primeiro que colocar usar o link da PrimesBT aqui abaixo e botar esse cupom lá na corretora, tá? Você ganha 40 dólares em Bitcoin para operar na corretora sem risco, tá bom? Margem gratuita para você operar lá, abrir operações. Com 40 dólares você pode alavancar 10 vezes, você tem 400 dólares para abrir uma operação em alguma altcoin ou em Bitcoin, tá? Para você experimentar a corretora. E os lucros que você tinha nas operações, você pode sacar para a sua carteira se você quiser, tá bom? Então, no mais, é isso, pessoal. Vamos aguardar um pouco mais, tá? Eu acho que, para mim, aqui agora, eu vou esperar o Bitcoin dar um sinal e voltarei a qualquer momento com vocês aí. Por enquanto, eu não vou fazer nada aqui no Bitcoin. Estou olhando as altcoins aqui agora e vou passar para o pessoal dos membros. Se você quiser que eu veja alguma altcoin especificamente, comente abaixo. E eu posso, dependendo aí se muita gente pedir alguma altcoin específica, eu posso fazer alguma análise aqui e soltar publicamente para vocês também, tá bom? No mais, é isso. Eu deixo vocês aí uma boa quinta-feira e a gente vai se falando, dependendo da manutenção do preço aí. Um abraço! Um abraço! O que é isso, gente? O que é isso, gente? Obrigado.